Que curso é esse? A UFRR responde! O que é geologia? É uma ciência que estuda o planeta Terra na sua superfície quanto na sua subsuperfície. Ele está dividido em duas grandes vertentes. A básica, que é onde o aluno faz disciplinas de cálculo, física, matemática, química. E, ao longo do curso, ele opta por fazer a parte ambiental ou a parte de recursos naturais. Ou seja, ele vai trabalhar com meio ambiente, com recursos hídricos, com recursos minerais, como petróleo. Além disso, o aluno, dentro do curso de geologia, ele pode desenvolver trabalhos de pesquisa, iniciação científica, vinculados às áreas ambientais, às áreas de geofísica, às áreas de petróleo. E também pode fazer trabalho de extensão, onde ele vai ter um contato mais acadêmico, seja com a própria instituição UFRR ou com a comunidade roraimense. O aluno, depois de formado aqui no UFRR, ele está pronto a trabalhar em qualquer área dentro do território nacional, quanto aí no exterior. Você que está interessado em fazer um curso de graduação, faça geologia.